Vou ter que começar sem o áudio, porque eu não estou achando... Esse aqui não é... Ai, meu Deus. Enfim, gente, eu dei o título desse encontro, que é óbvio que já é o título do nosso seminário Sexualidade e Gêneros, mas eu acrescentei escrita. E eu fui atrás do Seminário 20, daquilo que tinha surgido da última vez que eu trouxe aqui esse seminário, a minha parte, pelo menos, e que a gente mencionou a questão do gozo suplementar. Não sei se vocês se lembram disso. Então, eu pensei em que a gente... Se a gente poderia, então, trabalhar um pouco em Lacan, o que ele fala especificamente no Seminário 20 sobre essa problemática do gozo, do gozo da mulher, e trazendo a vocês a lembrança, até porque, e eu já citei aqui também, no livro do Filipe Soler, Fama, ele transforma, ele traz uma personagem feminina que, na verdade, é uma homenagem a Jacques Lacan. Então, ele absorve, de alguma maneira, o que Lacan teria dito. Lá no Seminário 20, quando ele aborda a questão das fórmulas quânticas, que ocupar o lado do não todo, não todo fálico, não é uma prerrogativa das mulheres. é algo que... Só um instante. Ai, meu Deus! Uma casa com crianças. Eu já tinha esquecido o que é isso. Já tinha esquecido completamente. Estava recalcado. Mas você se virou muito bem. Você se virou... Reconcado no real. Você se virou muito bem, porque você atendeu muito tempo, né, com os meninos pequenos em casa. Exatamente. Até... Eu atendi até... O Bruno tinha 20 anos e o Pedro, 13, quando eu tirei o consultório de casa. Então, era bateção na porta, chute. Uma entrada inesperada. Uma coisa. Mas voltemos, então, ao assunto, que é um assunto interessante. Então, essa possibilidade de se ocupar, ou melhor, de se frequentar, porque não se ocupa, a gente frequenta, frequentar o lado do não todo, não sendo uma prerrogativa das mulheres, portanto, podendo ser algo que também está franqueado aos homens, me fez pensar, e já que a gente está falando de discurso, que se trata de uma questão de escrita. E eu me lembrei de alguns autores, mais inclusive da área literária, mas também alguns analistas, falarem da escrita feminina, que, me parece, imaginariamente, a gente cola essa escrita feminina numa anatomia de mulher. Mas eu entendo que a escrita feminina também não é uma prerrogativa das mulheres. Aliás, quando se escreve, e quando se escreve de forma autoral, eu acho que se está frequentando o lado não todo fálico. Mas, afinal de contas, por quê? O que nos faz afirmar, sem ser papagaio de Lacan, que é possível frequentar esse lado do não todo? O que há de tão... Eu ia falar patognomônico, mas talvez tenha a ver com patos. Sim, porque o patos tem a ver com sintoma, não é mesmo? Então, dessa escrita feminina. Me parece, e é, por enquanto, algo que me parece só, o fato de que toda a realidade, a realidade como ela se apresenta para nós, ela só é possível, ela só pode ser abordada, e isso Lacan também diz nesse seminário maravilhoso, só pode ser abordada com os aparelhos do gozo. E um dos aparelhos do gozo é a fala. Talvez aquele que mais nos toca, a nós como analistas, porque este é, digamos assim, o campo onde a transferência se estabelece, através dessa dialética discursiva que se estabelece na relação transferencial. Concordem? E, justamente por isso, esses aparelhos de gozo, dos quais a fala é um deles, eles se mostram através das formas discursivas onde uma escrita se apresenta, seja pelo discurso que comparece na fala, seja pelo discurso que comparece na escrita literária, seja pelo discurso que comparece nas artes em geral, seja por esse discurso muito peculiar que se estabelece na relação transferencial. Não é mesmo? Afinal de contas, o que se mostra aí? A gente sabe que o inconsciente é o que se mostra a partir dessas formações discursivas, dessas mostrações, melhor dizendo, discursivas, das quais as formações do inconsciente são a marca de uma perda que se operou aí. E, quando a gente fala de perda, obviamente, a gente está falando do gozo. O gozo é uma experiência de perda, de perda daquilo que justamente não se escreve. O gozo é algo que não se escreve. Portanto, se nós retomarmos essa afirmação lacaniana a propósito da fala e a propósito da questão dos discursos, a gente pode começar a entender que tudo aquilo que se apresenta pela experiência de gênero só pode vir através dos discursos, através do que se diz. Porque, se a gente pensa na questão do sexo, o sexo tem a ver com o corpo, o real do corpo. Qual corpo? O real do corpo. A sexualidade se marca corporalmente, mesmo que a gente tenha que levar em conta o fato de que os gêneros recobrem esse real do corpo. E, portanto, mesmo quando a gente pensa a questão binária entre macho e fêmea, entre um corpo que tem uma marca falha, uma presença fálica rebatida sobre um pedaço do corpo, seja pela sua apresentação, seja pela sua ausência, ainda assim, toda a problemática de gêneros é trazida por aquilo que se diz e, portanto, se escreve culturalmente. A gente pode, então, dizer que a fala ela traz uma outra satisfação. Então, há uma satisfação que pode se apresentar fisicamente no corpo, mas a fala no corpo, seja o corpo orgânico, seja o corpo de palavras, essas palavras que se apresentam através da fala, mas que também podem se apresentar de outras maneiras. A gente sabe, há um discurso sem palavras. Ainda assim, isto faz corpo. Isto é corpo. Isto faz corpo. Mas como um exemplo, que eu diria que é um exemplo príncipes, daquilo que Lacan trabalha, inclusive no Seminário 20, a partir da página 87, quando ele fala dessa outra satisfação da fala, eu trago para vocês a questão do amor cortês, que fez muito sucesso na sua época. Por que ele fez sucesso? Porque, através dessa forma sublimatória, dessa ausência das roçações corporais, a princípio, ele é um discurso de fala. E é um discurso de fala usado para que um homem possa abordar uma mulher sem o apelo do sexo enquanto tal. Entretanto, ele usa esse aparelho de gozo, que é a fala, que é o seu discurso. E ele vai dizer, Lacan, nesse seminário, exatamente nessa parte que ele faz referência ao amor cortês, ele vai dizer um negócio muito interessante, porque ele vai falar que essa é, e para mim isso tem valor enigmático, essa é a única maneira de fazer amor, através do discurso. E, portanto, de gozar do corpo da mulher, comemorando ali a castração que está para cada um deles. A partir disso, então, é que ele vai falar da impossibilidade de relação sexual. Aqueles que estão mais familiarizados com o discurso lacaniano, e muito especificamente com o que Lacan defende neste seminário, e especificamente nessa parte do seminário, ele vai fazer alusão à questão da impossibilidade da relação sexual, porque ele diz que, no encontro dos corpos, há perda de gozo. de dois não se faz um, no máximo se faz três, mas não um. E, por isso, o encontro dos corpos é um encontro falho. Aí se apresenta a impossibilidade da relação sexual. Entretanto, é possível abordar o corpo do outro com o discurso. E o amor cortês, nesse momento do processo civilizatório, o amor cortês é a primeira vez em que aquilo que era, primeiro, puro, pulsional, puro, pega, mata e come, no sentido de que as mulheres eram puro objeto de satisfação gozosa ali naquilo, naquele momento, elas não tinham nenhum valor se não para a questão da procriação ou, no máximo, para a questão da satisfação pontual do gozo do macho. Essa é a primeira vez que há uma elevação, digamos assim, da condição desse outro corpo desse outro corpo. Desculpa, gente, espirrei aqui. Achei de poeira nesse ambiente aqui. Através do discurso. Então, o discurso é muito bonito da gente poder entender como o amor cortês é um exemplo de que a fala separa. A fala distingue, a fala separa. A fala permite abordar o outro, se dirigir ao outro, sem ser esse puramente pulsional. e se estabelece aí, então, uma perda, uma perda de gozo, um gozo que jamais será vivido, se não enquanto essa perda. E aí, o Lacan se pergunta, então, o que o homem aborda no corpo da mulher? Aí ele vai dizer, a causa de seu desejo. E o que é a causa do desejo? A causa do desejo é um objeto que jamais se apresenta enquanto tal. A mulher, ela é um substituto. E vejam bem, eu estou ainda me detendo nessa binariedade do homem e da mulher porque eu estou seguindo o texto lacaniano do Seminário 20. Mas lá na frente, a gente vai fazer uma digressão em relação a isso. Peço só que vocês tenham paciência de escutar esse blá-blá-blá aqui, lacanês. Então, ele vai dizer que isso vai me servir para falar da questão do gênero na nossa contemporaneidade, mas não sem todo esse percurso que Lacan, a partir de Freud, nos legou como um passo a mais daquilo que Freud teria dito tanto no texto sobre feminilidade como no que ele fala sobre as histéricas e os textos sobre diferença anatômica entre os sexos e tudo mais, que eu já trabalhei com vocês da outra vez, pelo menos que eu trouxe aqui para vocês, de fato eu não aprofundei, mas há sempre uma tendência, eu diria, até meados do século XX e se tratar essas questões no nível da binariedade, ou seja, no nível do homem e da mulher. O sexo se marcava por essa diferença, homem e mulher. Quem introduz uma primeira diferença é o Lacan, quando ele, nas fórmulas quânticas, e por isso eu trouxe esse seminário, ele abre a possibilidade também aos homens de frequentarem esse campo do não todo, que é um campo puramente discursivo. Se ele é um campo puramente discursivo, de certo modo, ele expande as chances da gente poder, não só no campo da psicanálise, a gente vai falar um pouquinho mais à frente de Derrida, de Foucault, a gente vai ver que se expande o campo sexual para uma abordagem dos gêneros talvez menos nessa divisão macho-fêmea. Então, é Lacan que nos traz essa possibilidade a partir do Seminário 20, quando ele designa o objeto A como objeto de desejo para todo e qualquer sujeito. Mas ele, aqui, ele diz, e é interessante porque, pela primeira vez, os meus colegas lacanianos me acompanhem e discordem de mim ou concordem, que eu entendo quando ele diz assim, o homem aborda no corpo da mulher o quê? Eu quero supor que, já que ele está em cima das fórmulas quânticas, ele não está falando do homem enquanto corpo macho. eu estou entendendo que é, e pela primeira vez isso me ocorreu, eu estou entendendo que ele está se referindo ao lado macho das fórmulas quânticas, ou seja, ao todo fálico. Toda vez que se aborda o corpo de um outro pela via do fálico, está-se na posição lá das fórmulas quânticas. Obrigada, Nazar. Nazar fez, desenhou as fórmulas quânticas aqui, ó. Quem não tem o seminário em mãos pode ver o lado não todo e o lado todo, que é o lado fálico, o lado macho. Então, ele vai, quando ele fala, o que o homem aborda no corpo da mulher e até pelas próprias fórmulas quânticas, se a gente vê, o sujeito na sua divisão, enquanto no lado M, no lado masculino, no campo fálico, ele aborda do lado do não todo, né, na tentativa de apreender o objeto A. Concordam? O objeto que é inapreensível. Então, eu entendi pela primeira vez que, quando ele diz o que o homem aborda no corpo da mulher, aí ele vai dizer, ele aborda a causa de seu desejo e a causa do desejo de todo e qualquer sujeito, seja ele corpo feminino de mulher, como a gente chama mulher, seja corpo masculino, ele aborda a causa de seu desejo, porém, o que ele visa é o objeto A, ele visa o que é impossível de se absorver, né? E aí, a pergunta que eu me coloco, o que isso teria a ver com o amor? E lá, que eu nos digo, é que o ato de amor é, na verdade, um exercício perverso polimorfo. É o único momento em que a gente, de certo modo, recorda um pouco o que foi a primeira abordagem da criança do seu mundo, ela aborda o mundo recortando esse mundo perverso polimorfamente. ela brinca com o mundo e ela recorta o corpo do outro, seja o seio, seja as suas próprias fezes que ela oferece como objeto ao outro. Em suma, o amor se presentifica exatamente como, mais uma vez, a impossibilidade da relação sexual. O amor é aquilo que vem recobrir a perda operada na entrada de todo sujeito no campo discursivo. Então, na verdade, esse exercício perverso polimorfo das palavras amorosas, elas recortam o corpo. E, por isso, a gente pode dizer que cada um goza com o que lhe parece e lhe apetece do corpo do outro. E a questão do parecer é fundamental, porque tem a ver com o semblante. Os semblantes que recobrem no corpo do outro justamente aquilo que não pode ser abordado nesse ato, nesse encontro impossível do outro, do outro sexo. quando Lacan diz quando um ser falante se alinha do lado das mulheres mesmo no exercício de sua falicidade, significa que é seu discurso, e aí eu acrescento, a sua fantasia nesse outro que opera o acesso a esse não todo fálico. pois é, esse objeto há na sua iânsia, no buraco que ele de fato é, que faz desse outro entre aspas mulher e não a sua anatomia, porque quando eu chamo de mulher aí, também de novo é a leitura, a nova leitura que eu estou fazendo das fórmulas quânticas que eu li tantas e tantas vezes e que de certo modo parecia para mim um pouco incongruente com aquilo que as fórmulas quânticas expressam enquanto tal, porque se justamente um homem pode frequentar o lado do não todo, assim como uma mulher pode na sua falicidade estar do lado do todo homem, então certamente ele não está falando aqui de uma questão anatômica, ele está falando aqui dos discursos, pelo menos é como eu estou podendo ler agora, o que nos abre a porta para um entendimento talvez mais analítico, menos sociológico, menos antropológico, menos feminista das questões referentes aos gêneros, ok? Bom, a mulher ela sempre está excluída da natureza das coisas, como é que eu escuto isso? A mulher não se coloca numa apreensão de semblante, ela é aquilo que só se alcança como o discurso Cortes, do amor Cortes, nos lembra, e eu lembro a vocês que nem sempre a dama, objeto da cantiga Cortes, nem sempre era de fato um corpo de mulher, muitas vezes era um outro homem, né? O suas personagens femininas, as personagens femininas, vocês sabem disso muito bem, se não sabem eu vou contar para vocês, as colegas que fazem o curso de Shakespeare comigo sabem disso muitíssimo bem, eram homens, porque era vetado as mulheres se apresentarem como atores, só os homens podiam frequentar o lugar do personagem feminino no palco shakespeariano, aliás, no palco elisabetano, né? Então, vocês veem que essa discussão implícita, não explícita, mas implícita sobre o que é um homem e o que é uma mulher está posta, eu diria, desde sempre, desde que se percebeu pela primeira vez a diferença anatômica dos sexos, tá? Então, ele diz que a mulher está excluída da natureza das coisas exatamente porque ela é não toda, ela é não toda o quê? Ela é não toda mulher, ela é não toda fálica, ela é uma brecha por onde o discurso pode circular, eu diria. É por isso que sua relação ao gozo se faz sempre suplementar, porque ela não se coloca nem do lado do não todo, nem do lado do todo, ela é suplementar, né? Se ela é suplementar, ela está excluída à natureza das coisas, percebem? Então, eu digo para vocês que preparar esse seminário foi absolutamente importante para mim na medida que eu comecei a entender coisas, com toda a leitura que a gente vem lendo sobre gêneros, sobre sexualidade, pela primeira vez eu encontrei aqui um caminho interessante para a gente trabalhar isso, que não seja nem uma forçação de barra do lado que não é o nosso campo, nem uma forçação de barra do lado do nosso campo, tá? Depois vocês me critiquem à vontade, mas deixa eu seguir aqui na minha loucura. Então, a natureza das coisas é sempre a natureza das palavras, não é? A mulher, ela guarda o falo de muitas maneiras distintas, ela está na função fálica, mas não toda, há algo a mais, há algo que lhe é suplementar, porque justamente ela guarda o falo de muitas maneiras distintas, ela não se atém nem a uma posição, nem a outra por completo. Ela experimenta um gozo mesmo que não consiga dizer dele, nas diferentes formas de abordar os objetos de seu mundo e com seu discurso. Há homens, diz-nos Lacan, tanto quanto mulheres que podem frequentar o não toda fálica. Esses homens fazem ideia de que haja um gozo mais além do falo, e por isso a gente sempre pode chamá-los de místicos. o que significa isso? Significa que eles experimentam um gozo do qual eles não sabem dizer, entretanto, eles manifestam a presença de uma satisfação que é estranha ao gozo fálico enquanto tal, porque justamente não se atém por completo há o semblante que lhe oferece o seu parceiro. Ele é dirigido a um outro lugar, a um lugar que é entre uma coisa e outra. É verdade que a figura do místico ou da mística, de certo modo, na nossa contemporaneidade está em desuso. Era uma figura mais comum à Idade Média e à Idade Moderna, cujo exemplo de São João da Cruz e Escriba de Santa Tereza é um ícone enigmático. E aí eu quero fazer um adendo que eu acho que é importante, porque eu fiquei pensando, essa função do Escriba é a função daquele que, de certo modo, traduz para o escrito algo que lhe é dito. Ele escreve algo que lhe é, se vocês quiserem, cantado numa outra língua, na língua desse que tem acesso a uma suplementaridade de gozo, que ele precisa, de certo modo, traduzir em palavras aquilo que lhe é mostrado ou dito. E, por isso, eu acho que trazer São João da Cruz e Santa Tereza aqui faz sentido. Porque o que ele escreve é, na verdade, o que ele interpreta do que lhe é dito. não obrigatoriamente as palavras enquanto tal, porque aquilo que era do gozo de Santa Tereza, certamente, ele só pode ficcionar. E ficcionar, as palavras, são uma ficção. E, por isso, me ocorre fazer algumas perguntas que, na verdade, são só perguntas. Ou, se vocês quiserem, esboços possíveis de algumas respostas que a gente vai ter que investigar daqui para frente que dizem respeito ao que se apresenta na nossa contemporaneidade. A primeira questão que eu quero colocar é se a gente pode fazer uma aproximação de toda essa discussão a propósito dos gêneros com a questão do enigma do gozo místico, se a gente pode fazer algum tipo de aproximação. Eu vou dizer por quê. Porque a escuta dos analistas, a escuta de nós, analistas, ou pelo menos desses que aqui estão, que são psicanalistas, não caberia outra coisa se não estar, de certo modo, na função de escriba. mas um escriba muito peculiar, porque o que ele faz é devolver para o sujeito a sua própria interrogação. Entretanto, nós temos sido chamados a darmos pareceres que eu diria que fogem completamente aquilo que é a nossa função. o que não nos impede a rigor de nos interrogarmos sobre a discussão de gêneros que vem se colocando na contemporaneidade. Então, eu coloco uma pergunta. Por que será que, depois de Freud e Lacan terem colocado a questão das identificações no centro da estrutura edípica, vimos com cautela, porque a cautela é nossa, o surgimento de uma discussão sobre a problemática das identidades, das identidades de sexo. Essa questão transformou-se, eu quero trazer, acredito que vocês não saibam, ela se transformou por volta dos anos 80, numa cadeira no campo da medicina, uma cadeira sobre transexualismo criada na Holanda, na Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Amsterdã. Ela foi fundada e dirigida por um sujeito, um pesquisador médico chamado Lois Goring, endocrinologista, e a gente sabe como hoje tanto o campo da endocrinologia quanto o campo da psiquiatria vem se miscuindo nessa discussão sobre gêneros, sobre fazer ou não fazer cirurgia. E, de certo modo, eu também não sabia sobre isso, eu vim saber depois, a partir das leituras que eu andei fazendo, a primeira, por volta dos anos 80 também, a primeira instituição de psicanálise a colocar uma discussão, fazer um colóquio, colocar é óbvio, fazer um colóquio sobre essa problemática de gêneros e especificamente sobre transexualismo, foi a escola do Meumã, né? A Associação Freudienne, na época, trouxe um debate público, inclusive com a área jurídica e a área médica, e vários psicanalistas falando sobre esse assunto, trazendo um debate público, o primeiro movimento, onde os analistas, tratando das questões que são de um seu campo, discutiram com não só médicos, juristas, mas também antropólogos, sociólogos, feministas, essas questões. Eu, por exemplo, não sabia disso, né? Mas, nesses anos 80, voltou, é que entrou uma ligação aqui, essa discussão começou a ficar muito acirrada a propósito de se fazer ou não diagnóstico precoce de transexualismo. E como e quando começar o tratamento hormonal e cirúrgico. Os estudos estatísticos visavam avaliar o desenvolvimento desses sujeitos hormonados e operados e determinar a partir de que idade conviria tratar crianças e adolescentes. E foi muito por isso que a escola do Meumann, a instituição do Meumann, resolveu absorver essa discussão nesse coloque. É importante frisar que o meio médico costuma tratar com dificuldade dessas questões enquanto juristas e magistrados desde 1992, pelo menos na França, e por decisão do Supremo Tribunal, delegaram a medicina e pelo menos provisionalmente o cuidado de definir quando e como aplicar qualquer medida terapêutica para esses sujeitos. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, os analistas ficaram e ainda estão alijados de uma discussão e mais do que uma discussão, alijados do ponto de vista legal de trazer alguma leitura a partir do nosso campo. E, por isso, eu acho que é tão importante a gente estar fazendo esse seminário aqui, porque é um lugar onde a gente, pela primeira vez, começa a usar as ferramentas da psicanálise, não tentando acoxambrar, não tentando recobrir a questão com aquilo que são os nossos pré-seitos e, talvez, os nossos pré-conceitos. Mas, de fato, uma revisitação desses conceitos a partir do problema posto nas nossas clínicas. Eu trouxe, que é, na verdade, é um ponto assim, vai ser nosso hoje, o nosso pequeno parque de diversões, e por isso eu coloquei também a questão da escrita, que é uma certa equivocação, a partir disso que eu falei, de que a psicanálise se ocupa de uma escrita peculiar. Eu trouxe para vocês, primeiro, um elemento que eu acho interessante, que é uma citação do Derrida numa correspondência dessa década de 82, de 1982, uma correspondência intitulada Voix Deuxième, Voix Dois. É uma frase muito interessante que toca a nossa prática. Ele diz o seguinte, é talvez porque ali onde há voz, o sexo indecide-se. É linda essa frase porque o que ele está justamente, pelo menos é a minha leitura, dizendo é que a voz coloca o sexo na posição de uma indecisão sobre a sexualidade. Porque eu falo neste exato momento onde eu falo, eu perco as garantias de estar nesta ou naquela posição sexual. E eu achei isso muito bacana. E nessa correspondência, Derrida vai trabalhar a escrita como uma arquitetura de escrita, como uma estrutura, onde ele vai colocar a questão do feminino para além da problemática masculino e feminino. Ele vai colocar a diferença sexual como sendo algo do indecidível. Ele vai pensar esse indecidível como a verdade daquilo que ele vai chamar de diferença sexuelle, a diferença sexual. A diferença sexual é para ele um indecidível. E a propósito dessa questão do indecidível, eu trouxe para vocês, eu vou pedir o Alexandre para me ajudar, para colocar aí para vocês, eu trouxe para vocês uma... Ai, deixei lá. Mas ele... Enfim, eu trouxe a autobiografia de Alice Toklas, que foi escrita por Gertrude Stein. Gertrude Stein, esse personagem genial do final do século XIX, início do século XX, amiga, mecenas de muitos artistas, homens do seu tempo. E uma mulher que fazia... Obrigada, Nazar. Ele trouxe... Parece no filme Meia Noite em Parque. Eu trouxe um fragmento do seu. Esse livro, Bárbaro, a autobiografia de Alice B. Toklas, nesse livro, ela faz um negócio completamente novo. Primeiro, é importante dizer que ela é a autora da escrita automática tão importante para o surrealismo e tão importante para esses, entre aspas, personagens que se utilizaram de muitos textos freudianos para falar do surrealismo, para estruturar, na verdade, o surrealismo e, muito especificamente, a parte da escrita literária. Claro que isso se estendeu para a pintura, para o teatro, mas a literatura foi, digamos assim, o Ré des Chocés, foi a base, foi o território de base. Gertrude era a mais nova de cinco filhos de um casal judeu de classe média alta, Daniel e Emily Stein. Seu pai era um empresário rico com propriedades imobiliárias. Inglês e alemão eram falados em casa. Então, para início de conversa, esse sujeito foi, na verdade, exposto a mais de uma língua e teve acesso a uma educação, que era uma educação de elite, pouco comum às mulheres dessa época. Aos três anos de idade, ela e sua família mudam-se para Viena e depois para Paris. Acompanhados por governantes e tutores, os Stein esforçaram-se para imbuir seus filhos com as sensibilidades cultas da história e da vida europeias. Após um ano de permanência no exterior, retornaram para os Estados Unidos em 1879, estabelecendo-se em Oakland, na Califórnia, onde seu pai tornou-se diretor da linha de bondes de São Francisco, a Market Street Railway, em uma época em que o transporte público era uma iniciativa privada. tinha um apreciável um círculo de amigos, Pablo Picasso, Matisse, George Barrack, Doran, Juan Gris, Apollinaire, Francis Picabia, Ezra Pound, Ernest Remingway, James Joyce. Mrs. Stein era realmente genial e escreveu Autobiografia de Alice Bictoclas, livro fundamental da vanguarda dos anos 1910, 20 e 30. Com estilo muito próprio, a narrativa conta como jovens artistas e escritores vindos das mais diversas partes do mundo se encontram em Paris e detonam novos caminhos para a arte. Picasso vinha da Catalunha, Joyce da Irlanda, ela própria da América, de Gisque russo, haviam vários franceses como Jean Cocteau, Apollinaire, Matisse. É bom lembrar que, apesar do nome, aí que entra a minha questão, o livro foi escrito por Mrs. Stein, tendo como porta-voz a voz de quem ela se utiliza para essa escrita é justamente sua parceira de 25 anos, Alice B. Toclas, sua companheira durante todos esses anos, que não era uma mulher muito culta, ela era mais afeita aos trabalhos domésticos, ela estava mais numa posição entre aspas feminina, ela era alguém que estava mais numa condição de cuidar das boas refeições dos amigos e Mrs. Stein numa posição extremamente fálica. Inclusive, vocês vão ver na conversa, no fragmento que vai finalizar a minha apresentação de hoje, na conversa do filme, pequeno fragmento de um minuto e meio do filme Meia Noite em Paris, que é icônico, que é como ela intimida Picasso, ela era, assim, temida por todos esses personagens, porque ela era um gênio, ela era extremamente culta, extremamente fálica, extremamente feminista, extremamente gay, e não tinha o menor problema em expor isso na Paris de seu tempo. Então, ela vai compor um interessante painel das três primeiras décadas deste século. século XX, que foram essa década de 10, 20 e 30, nascimento do movimento feminista, sufragista, depois feminista, e nascimento das grandes discussões sobre gêneros. Gertrude Stein e o irmão visitavam frequentemente os matices, que constantemente retribuíam as visitas. Pode mudar, pode mudar, Alexandre. Durante esse tempo, Mrs. Stein e sua companheira Alice viveram no número 27, Rue de Fleurus, endereço que se tornaria lendário e importante encontro dos gênios da sua época. Ou seja, o que se colocava nesses encontros era, sobretudo, aquilo que eu trouxe no início da minha fala de hoje, a dialética, os discursos. Quem podia se apresentar discursivamente de forma genial e, obviamente, já que se tratava de um campo de artistas e escritores e gente do campo da poesia, da literatura, frequentadores do que Lacan sustenta como não todo. Gertrude Stein seria a primeira a pendurar em sua parede pinturas de Juan Gris, Matisse, Picasso. Mais tarde, romperia com muitos deles, inclusive com Picasso, por quem ela manteve grande afeição. Antes, porém, ela vai reposar 93 vezes para que o artista malagueiro desse por finalizado o seu retrato. E ela fica furiosa com o retrato, olha que bacana, com o retrato que lhe apresenta Picasso. Porque vocês sabem muito bem que Picasso não pretendia pintar semblante de ninguém. Nenhuma das mulheres por ele retratada, retratadas, essas mulheres, o retrato era, digamos assim, fiel ao semblante, ao imaginário. Ele buscava retratar aquilo que é impossível de se dizer, se não através de uma fantasia sobre esse outro, que eu acho que é um pouco o que se apresentava aqui. Ele dava a voz àquilo que ele escutava desses sujeitos, muito mais do que qualquer outra apresentação de semblante. Então, ela diz para Picasso, mas em nada se parece comigo, Pablo? Aí ele responde, mas certamente vai parecer Gertrude, certamente. O rompimento dos dois se dá em 1927 por ocasião da morte de Juan Gris. Gertrude acusa Picasso de não ter estimado Gris o bastante. E ele retruca, né? Ele retruca muitas coisas, mas enfim, os dois vão ter um bate-boca absurdo, porque o que ele diz é, na verdade eu não coloquei isso aqui, mas o que ele vai dizer é, Gris estava preocupado em mostrar nos seus trabalhos exatamente aquilo que não me interessa. É uma frase que me parece emblemática. Mrs. Stein adorava fazer provocações. A palavra gênio exercia mesmo uma influência considerável em sua vida. Afinal, era uma escritora de estilo bastante peculiar e engenhoso, a inventora da escrita automática. Assim, os intelectuais de seu tempo perguntavam se ela era mesmo um gênio ou se ela não passava de uma impostora. Ao que ela dá o troco? Ser gênio exige um tempo medonho indo de um lugar a outro sem nada fazer. Ou então, um gênio é um gênio mesmo quando nada faz. Com a Primeira Guerra Mundial, Mrs. Stein e Ellis viveram sua aventura alistando-se no FAFF um fundo de proteção aos americanos que então viviam na Europa, dando folga a seus embates artísticos e literários. Essa aventura é narrada justamente nesse livro Autobiografia de Ellis Toklas. Após a guerra, a vida volta ao normal, mas tudo já estava transformado para sempre, inclusive e principalmente Paris. Não tanto a fachada e a arquitetura da cidade, mas as pessoas e o ritmo da vida. Encontra-se enterrada no cemitério Perlachese em Paris, ao lado de Ellis Toklas. E, segundo a própria autora, o seu estilo, a sua estética se baseava em Cezanne e Flaubert, sendo, no entanto, os seus textos cheios de repetições intencionais como uma espécie de gagueira mental geradoras de um sem sentido muito próximo ao que depois veio caracterizar os trabalhos dadaístas. E essa gagueira mental também se aproxima daquilo que é a fala, quando o sujeito quando fala, esses espaços entre as palavras e também quando ele esbarra, tropeça nas palavras, o que é muito próprio das manifestações do inconsciente. É possível extrair algum sentido de seus poemas de acordo com uma gestalt, porém, parecem eles muito mais como é que se diz? Um amontoado de experimentos sonoros, onde um efeito, às vezes, é próximo do efeito da leitura de um poema surrealista. Embora a técnica de composição seja completamente diferente, lembrando por vezes a poesia de I.E. Cunens. Seus poemas, muitas vezes extensos, embora nunca cedam à lógica, exploram, além das repetições dos vocábulos, o uso de palavras monossilábicas, assemelhando-se a poemas em prosa. antes de passar o fragmento que eu recolhia do Meia Noite em Paris, eu queria falar algumas coisas que eu acho que são importantes a propósito da Gertrude Stein, que foi contemporânea de um outro grande, talvez um dos maiores romancistas americanos, que durante muito tempo, na verdade, uma boa parte da sua obra foi escrita na Inglaterra, que é Henry James. E tem um outro filme que um filme do Henry James que é com ai meu Deus, preciso lembrar o nome. Como é o nome do filme, meu Deus? Ah, não vou lembrar agora, mas enfim, só para dizer que ele e ela são considerados ícones não só da literatura americana de sua época, mas porque foram os primeiros americanos a terem a coragem de trazer uma discussão sobre as questões sexuais a partir das suas escritas. eu tenho aqui em algum lugar o livro do Henry James porque eu estou lendo. Ah, está aqui. Chama-se The Portrait of a Lady, O Retrato de uma Lady, que passou um filme com aquela atriz, ai, Tereza, você está velha, americana, que eu não vou lembrar, mas vocês procurem na internet o que vocês vão achar. O filme chama-se O Retrato de uma Mulher, The Portrait of a Lady, que deve ser traduzido uma mulher, O Retrato de uma Mulher. E nesse livro, também nesse livro, ele vai tratar das relações homossexuais, ele vai chamar essas relações homossexuais das relações irmanadas, que tanto ele quanto Gertrude Stein vão fazer referência ao que eles chamam para escamotear as questões homossexuais, eles chamam de relações bostonianas. Essas relações bostonianas são essas relações entre as irmãs sufragistas do século XIX e as irmãs feministas do início do século XX. São, portanto, os modernos leitores anglo-saxões de Henry James e Gertrude Stein estimulados por questões a propósito das questões da heterossexualidade. Nicole Kidman, exatamente, obrigada para quem colocou aqui. eles trabalham as problemáticas da heterossexualidade e do homoerotismo. E informados pela bibliografia sobre estudos de gênero e pela teoria queer, que têm feito interpretações desconstrutoras das sugestões tanto de Henry James quanto de Gertrude Stein a propósito do movimento gay, do movimento homossexual e tal. Então, há toda uma corrente desses que fazem os estudos sobre gênero na nossa contemporaneidade, sobretudo através da teoria queer, que não estão de acordo com um certo binarismo apresentado por esses dois autores. eu quero depois trazer uma discussão que é o que vai me interessar aqui. Esse tipo de literatura da Gertrude Stein a propósito do casamento bolsoniano está num livro muito interessante chamado Três Vidas de 1909. Também vai aparecer talvez e vai percorrer toda a literatura da Gertrude Stein. Mas, nesse livro, o que mais me chama atenção, nesse autobiografia de Alice Toklas, o que mais me chama atenção é essa mistura que ela faz da fala, da... Ela coloca é uma autobiografia feita por ela. Olha que interessante. Não é uma autobiografia da própria Alice que não era alguém do campo da literatura propriamente dito, não era uma escritora no sentido genial do termo. É a Stein Gertrude que brinca com a história da biografia a partir de uma autobiografia porque ela diz que ela e Alice se complementam. Entretanto, a escrita apresenta algo desse gozo suplementar. Esse livro tira Gertrude de uma posição extremamente fálica e a faz, até porque ela tem que interpretar a sua companheira, ela faz uma leitura que se aproxima de certo modo dessa posição feminina do escriba. E o texto é um texto altamente feminino. Se vocês forem ler o livro, eu aconselho a vocês, vocês vão ver que é uma uma ódio ao lugar da mulher. vamos então ver a Gertrude muito fálica nessa... Pode passar o filme, Alexandre, esse pedacinho de filme. Como ela intimida o filme. Isso é Neil Pender, Ms. Stein, é uma escritora jovem americana, eu pensei que vocês deveriam se conhecer. Eu estou feliz de que você está aqui. Você pode ajudar a decidir qual de nós é certo e qual de nós é errado. Eu estava dizendo Pablo que essa escritora não captura Adriana. Ela tem uma universidade, mas não tem uma objetividade. Não, 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 você não comprenau corretamente. Você não conhece Adriana? Olha os movimentos, o trabalho, é exatamente o que ela representa. Não, você não tem razão. Olha como ela fez. Donner, dripping com sexual innuendo, carnal to the point of smoldering, e, sim, ela é bonita, mas é uma beleza e uma sensualidade. O que é a primeira impressão de Adriana? Excepsionamente linda. Bem. Mais simples, mais simples, Pablo. Você está bem, Ms. Stein. Claro, você pode ver por que ele perdeu toda a objectividade. Ele é um criador de plaspegal, um avôr com um apetite no, não, é o que ela é, se você conheceu. Sim, com você, privada, porque ela é sua amada. Mas não sabemos ela assim, então você faz um pequeno advogado e transforma-la como um objeto de plasura. É mais mais assim, uma vida contada que uma preta. Não, 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 eu não, 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 era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal espero que eu tenha Tereza, você é a nossa Gertrude Stein genial muito olha, essa aula foi aula de gênio, sensacional e o que eu mais gostei foi a questão para o transgênero como é que ele, a gente vê que não tem diferença, ele vai frequentar o lado não todo para ir à procura do seu objeto, igualzinho a qualquer um outro exato ah, eu quero tirar isso aqui então, muito obrigada Cecília pelo teu comentário mas e aí, o que mais, Cecília? eu já falei muito agora eu quero que vocês falem bom, você falou uma hora e cacetada, né mulher? é é porque eu achei que era muito importante concluir sensacional eu não quis deixar isso faltar eu não quis deixar isso faltar é ótimo eu fiquei pensando a questão dos provadores na Idade Média do amor cortês porque eles faziam as suas trovas para as mulheres porque as mulheres praticamente naquela época não tinham voz, né? nenhuma nenhuma não sabiam ler nada disso não tinha escrito possível para elas verdade e aí quem traz questões? posso falar? claro então obrigada Tereza muitíssimo interessante sempre penso coisas novas diferentes e uma delas que ficou tão claro hoje uma coisa que a gente repete repete supõe que que capturou né? mas aquela frase do seminário do seminário 20 mesmo né? só o amor faz o gozo condensender ao desejo né? me veio muito claro assim a razão disso né? porque justamente ele é um dizer ele é algo de uma ficção né? que introduz a crença num objeto não é? então nem que seja por meio dessa ficção não é? você pode justamente quando há a inscrição da diferença da não equivalência entre os sexos né? o que só a inscrição da diferença faz falar isso exatamente porque no seminário 23 Lacan relativiza o não há relação sexual ele diz há relação sexual não há relação sexual mas há relação sexual quer dizer a gente trepa a gente pode não quer dizer mas isso só é possível quando a não equivalência entre os sexos ela é marcada digamos assim a gente trepa com a gente trepa com a fantasia da gente exato e a gente se utiliza do corpo do outro por isso que nós na posição de abordar o corpo do outro nós estamos numa posição fálica por isso eu queria colocar uma coisa aqui estamos no masculino isso por isso eu queria trazer uma coisa que eu acho muito importante e a gente é quase apedrejado hoje quando a gente interroga a teoria do gênero porque não é politicamente correto questionar a teoria do gênero em função de todo o questionamento que se traz no nível do social do direito do estatuto da inclusão dos sujeitos isso é fantástico isso é muito interessante mas antes que a gente possa aderir a essa teoria a gente tem que interrogá-la a partir do discurso analítico porque é como como se a gente já tivesse esgotado vou repetir o que eu falei outro dia aqui em Vitória como se a gente já tivesse esgotado o que o Lacan trouxe a respeito das fórmulas quânticas das fórmulas quânticas consequências Freud foi genial só para fazer uma pontuação que você está falando que eu acho que é importante porque as teorias de gêneros a teoria de gêneros ela ela se coloca contemporaneamente do lado do campo médico do campo jurídico do campo sociológico antropológico do campo das feministas mas a psicanálise ela parte né de uma outra leitura do que se coloca como gênero porque para nós a diferença sexual ela se apresenta exatamente porque há discurso isso embora os gêneros só se apresentem pela via de discurso para nós a sexualidade só pode ser pensada quando há diferença se não há ah então o que que isso quer dizer quer dizer que existem tanto gêneros quanto os discursos entretanto há um real do corpo um real do corpo que marca a diferença e é essa que não tem como apagar que não tem como apagar e é essa diferença né que faz com que o sujeito fale por quê? porque ele se angustia ele se angustia é a angústia que faz falar papagaiando de novo Lacan entretanto a angústia que faz falar tem a ver com a com enxergar a diferença por isso que primeiro você tem que escotomizar isso essa diferença porque não tem palavras para nomear isso e tem um aspecto muito importante que a gente tem que considerar a escolha do sexo não é consciente e o culturalismo supõe que essa escolha seja consciente então a teoria do gênero ela fora aclui o inconsciente porque ela se coloca do lado das teorias culturalistas não é? Lacan não era nem Freud nem Lacan eram culturalistas uma coisa é é essa não é isso que vem do outro e nos constitui vem do outro é claro mas não há uma escolha consciente em relação exatamente se dá conta o sujeito acha que manifestamente manifestamente é consciente mas não é vamos deixar as pessoas fazerem as perguntas senão não vai dar tempo tem três pessoas Lilian, Assir e Márcia beleza bora Lilian Lilian pode abrir esse microfone você levantou a mão impressão tá Tereza é assim assim eu tô encantada com a sua exposição pra mim novidades mil entendeu pra mim também eu descobri isso agora e aí essa questão que eu vou ter anotei aqui eu acho que foi de uma certa forma abordada aí pela pessoa que me antecedeu que quando você fala que a mulher não pode ser alcançada a não ser pela via do discurso e e que fica entre entre ela fica entre esse entre um não todo e o todo quer dizer o gozo não todo e o gozo todo fale aí eu pergunto nesse caso aí eu vou pensar naquela pergunta de Freud o que quer uma mulher aí eu penso se a mulher fica localizada entre esse entre nesse lugar de corte a mulher fica localizada no lugar do real então no lugar do gozo do gozo que está no real sim certo ou não melhor dizendo a mulher é o próprio gozo impossível impossível exatamente exatamente então não tem como o máximo que se pode definir 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 a mulher seria como semblante porque não tem como você alcançar essa é uma outra coisa que eu quero avançar essa história de que a mulher faz semblante a gente vai ter que avançar nessa questão porque está lá a gente repete repete mas tá mas o que que a gente pode sustentar a partir da clínica de hoje o que a gente tem hoje relendo os nossos mestres Freud e Lacan né e aí pelas perguntas da Arlene e você vamos a outra e aí eu viajei um pouquinho na minha onese e aí fiquei relacionada a essa questão do discurso e da palavra do discurso da época medieval do discurso do amor cortês que toca e aí alguém falou assim toca porque naquele momento a mulher não tinha o poder de fala falava-se por ela então na verdade é assim é como se não é à toa de uma certa forma que a poesia que a literatura é uma via de acesso a esse real que não se alcança nem através do corpo nem através de outra dimensão não vi um áudio externo mas já fechei o microfone não consegui ver mais pode falar Lília está nesse sentido que através da literatura através da poesia e aquela história às vezes você pergunta assim o que é que tocou o outro o que é que pegou naquele corpo naquele lugar que você é inaudível é inalcançável é uma dimensão que você coloca que Derrida é indecidível é indecidível foi isso indecidível a diferença sexual falou alguma coisa assim não foi isso é impossível impossível você alcançar uma mulher enquanto está a mulher ela fica por isso a pergunta por mais que teorias se formem esse lugar nunca vai ser alcançado é um lugar de brecha de buraco exatamente um lugar de corte eu achei genial essa colocação sua obrigada 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 assim olá olá Tereza parabéns aí pelas articulações o que você falou me fez lembrar quer dizer me fez pensar o seguinte que o todo fálico não todo fálico não fazem não 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 fazem um né não fazem um e não constitui um um binário né um binário exato né é que se se você pudesse agora acho que não vai dar mais tempo mas se você ou enfim mais alguém vamos trabalhar isso da próxima vez vamos trabalhar mais isso né porque a crítica que os teóricos do gênero né fazem né é que a psicanálise é uma teoria binarista e etc etc né é é é justo o contrário às formas quânticas pois é na medida em que é por uma questão discursiva você abre para todas as possibilidades entretanto está marcado lá existem duas possibilidades nas fórmulas quânticas nesse sentido é binário mesmo existe o lado todo e o lado não todo agora há uma multiplicidade na como é que se diz na circulação por esses lugares sim eles são frequentados pelos diversos corpos de massa exatamente pelos muitos gêneros que se queira sustentar como semblante sim gênero é cada um de nós não tem exatamente 30 bilhões de pessoas no mundo era isso obrigado mas essa essa discussão ela é importantíssima assim vamos vamos tratar disso da próxima vez porque eu não vou sair das fórmulas quânticas nem tão cedo não sei nem se vou conseguir sair delas mas enfim obrigada pela tua pergunta também dá tempo ainda? dá dá vamos lá maravilhoso Tereza maravilhoso e assim eu quero recortar uma coisa que ficou pra mim como uma questão que foi a figura do escriba é daquele que coloca aquelas palavras e que sempre tem aquele inapreensível e me chamou atenção quando o Miss Stein fala da companheira como porta-voz isso me remeteu a uma distinção que Jean-Michel Vives faz no livro que ele publicou ano passado do porta-palavra e do porta-voz porque o porta-voz é real e aí assim eu fiquei pensando como podemos desenvolver isso do lugar do analista na escuta desses sujeitos exatamente guarda essa 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 questão que ela é importante pra mim maravilha muito legal obrigada Marcia gente tem mais alguém pra fazer alguma colocação ainda temos um tempinho Alexandre quer finalizar mas acho que ainda tem um pouquinho se alguém quiser colocar alguma coisa não que eu fiz é só que não tem nenhuma pergunta não foi pra encerrar então tá eu queria colocar eu queria fazer uma colocação eu achei muito interessante o amor precisa da sua carta né agora eu achei uma colocação muito interessante é como você recoloca a condição do psicanalista porque de fato aí eu vou concordar muito com isso porque é talvez a gente não possa se definir é numa numa posição política em relação a isso por justamente ser estarmos num binarismo de fato na condição do sujeito que interroga como isso circula internamente como é que a gente vai então se filiar há um colega nosso até situou isso numa dos encontros passados é que ele era militante mas ele saiu da condição de militante para porque um psicanalista não tinha como ser um militante propriamente dessa questão porque a função dele é interrogar então recoloca os lugares eu acho que eu acho que assim você fez a nossa pegada nessa nesse contexto enorme que nós estamos estudando exatamente que bom que bom eu estava um pouco preocupada tem que dizer de trazer as coisas que eu pensei porque falei eu até brinquei no início as minhas loucuras assim a minha interpretação que eu nunca tinha pensado eu tenho que confessar para vocês eu nunca li o seminário 20 como eu estou lendo agora nunca eu estou lendo é com obviamente com todo o instrumental que a gente está conseguindo retrazer aqui todas nós todos nós mas com o que a gente está também abordando de outros lugares e escutando outras pessoas outros campos mas eu eu estava um pouco incomodada de ver que muitos analistas talvez porque se sintam pressionados de certo modo estejam demissionários dos seus dos seus instrumentos né dos seus conceitos dos seus conceitos e dos seus instrumentos é o que a gente tem a psicanálise não vai se tornar né um instituto sociológico por exemplo não vai a clínica não é isso a clínica nos defronta com buraco não é é isso gente adorei o teu comentário muito obrigada é senti falta da Emília porque Emília não falou minha querida amiga Emília ela não está conseguindo botar microfone para falar ah meu Deus gente muito obrigada obrigada a você Tereza beijocas meus amigos do Rio saudades vamos nos ver no em breve né cirando beijos beijos adorei Tereza obrigada Tereza muito bom obrigada Tereza maravilhoso beijos são as 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 Obrigado.